ó mamãe, tão lindo mamãe uhuuu procura vai lá ali vai caca caca tá boa vai 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 pai solta ela solta Heloísa eu avisei que era gelada é ó vem papai vem 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 vai 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 outro vai 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 eu te avisei que era gelada vai vai de uma vez que o frio passa não quer então vem 60 troca vai vai vai